Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Luiz, seja bem-vindo ao canal LubaR Game, um canal exclusivo de games, um canal para quem é amante de videogames. Trazendo para vocês Flyer Tiger, Shadow of Over China, jogando diretamente no Xbox One. Aí do lado, gente, está a descrição do jogo, dia, mês e ano, que o jogo foi lançado e todas as plataformas onde esse jogo foi lançado. Mas, pelo que vocês estão vendo, é um jogo exclusivo da Microsoft, pelo que está na informação aí. Vem, para quem não sabe, meu canal do BR Game é o canal onde eu posto jogos para aqueles que não conhecem, passaram a conhecer. Para aqueles que já conhecem, matar saudade e os demais apenas verem um noob jogar. Então, vamos lá, sem muita honra, vamos direto ao gameplay, que é o que vocês querem ver. Múltiplo jogador, pista, vamos para o jogo solo, desafio, vamos para a campanha, vamos ver se dá para... E dá para... Está legendado em português, está com dizer em português, né? Está aqui o prólogo. Ah, alguém da aula de história. Ah, o prólogo é só mostrando a aula ali, ó, falando sobre, ó, se você ouve... Sempre houve uma possibilidade de guerra entre o Japão e os Estados Unidos. Falco que duas nações... Qualquer coisinha, vocês apertem aí para dar uma olhada aí sobre isso. Vamos lá. Antiquidade normal, casual, difícil, normal. Estilo Arcade, inclinação, vou botar para o estilo Arcade e iniciar missão. Lembrando que aqui no canal eu já coloquei jogos do Ex-Combate, é... 1943, jogando tanto na versão Arcade como na versão de Super Nintendo. É só dar uma olhada aí para quem é fã de jogos de aviões. E um monte, Tiger no Nintendo 64, tem um monte aí de jogos nesse estilo. É só ir no canal e ir na playlist lá e clicar... Na plataforma que você vai você dar uma verificada. Britânia, 27 de novembro de 1941. Vamos lá, a gente vai fazer um voo treino, né? Vamos lá. Carregou a arma. Tá para a esquerda, inclinar. E descer. Um arrasante aqui. Eita, samba, só. Tá vendo os óculos de G. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Destrua os balões para a raja. Vai me ensinar o que vai ter que fazer. Eu vou esperar ele fazer, para lá. É, ó. Segura o ar para disparar a metralhadora. Ó. Cara, tá difícil que tu vai pilotar esses aqui, hein? Caramba. Deixa eu fazer a minha volta. Ah, e tem outras visões aqui, ó. Ah, capaz. Não é fácil pilotar esse avião não, tá, gente? Vou falar. Também não é difícil, não. É costume. Fica planeando muito. E o manche dele é bem sensível, ó. Vamos lá. Fazer a volta. Fiquinha batalha, né? No fundo. Põe isso. Ah, que acelera. Ah, que acelera. Maquete. Opa, foi veróis demais. Apertei aqui. Ah, tá. Apertei o modo... Ah, tá. Agora sim. Caramba, velho. Ele inverteu a câmera. Não tô sabendo, não tô sabendo que verteu. Verteu a câmera. Atrás lá. Acelera. Apertei. Vamos lá. Vamos lá. E aí. Esse aqui é assorrateiro, hein? Batalhas fáceis, não! Ele muda de câmera, eu aperto pra mudar, aqui ele muda de câmera, por isso que fica... Vamos ver se você está bom com atos de base, aqueles avanços abandonados lá lá, todos os seus. Ai, caramba, bateu, bateu! Ah, eu tenho alternativa da câmera lenta. Vamos lá de novo. A câmera lenta, ó. Eu tenho que perceber que eu estou num avião, né? Quer dizer, a velocidade é bem alta. Não consigo aqui fazer, ó. Sobe, 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 sobe! E aí... Ah, as bombas agora. Combardeio... Ah, tá. Aperto o B para lançar as bombas. A impressão meu ou outro avião é esse aqui? É outro avião. É o mesmo, não. Cada um com um avião diferente. Vamos lá, hein? Vamos ver se eu acerto alto. A impressão... Vamos lá. Vamos lá. Vamos mudar aqui a visão. De repente a visão aqui se fica melhor. deus o caramba vamos lá vamos acelerar Ah eu posso ah entendi uma mira ali no chão Vamos lá gente, vamos tentar aqui Ah agora que ensinou para o negócio do alvo aqui ó Olha que legal, se você subir Entendeu? Ah se você subir você pede dependendo do avião Ah eu mudei a cama na hora que não podia ter mudado a cama Fumado com jogos de um mexe o outro vai mudar a cama não é para ter mudado a cama Fazer a volta Homem is out Target missed Eu pensei que tinha acertado o alvo Essa visão aqui é melhor Ó Ó Aí você tem que jogar o missy antes Entendeu? Ó Calma foi, foi Foi Tem que jogar antes um pouquinho É Que é a lei da física É a física É a física É a física É a física Hum Agora caça e eu estou com outro, aqui outro avião ó A gente não vai pegar o erudinho ó O rádio Os japonês Eles estão aqui Sonor de vento Enrotado 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 Empurado Puxando Não tem deença não Já começou com o pessoal perseguindo e a camera já Já Atrás Ótimo vamos tentar ali ó voltou para a missão do esse agora agora padrão bom depois que eu passo do alvo que pede para me mostrar o alvo aqui a atraiadura é mais fácil vamos fazer a volta Agora vai Falei, agora vai Agora vai Não é esse avião aqui não, vai trocar por outro avião Já começa com outros aviões Começa com outros aviões É o mesmo avião, pensei que era outro Agora eu vou atrás Agora eu estou com outro avião Galera, acelera para chegar lá A ideia eu estava jogando aqui no avião da frente Ai caramba Olha para virar Nossa, virar para caramba Foge não Batalha aérea Batalha aérea fantástica Cadê ele? Estava meu companheiro lá primeiro Tem que salvar ele Marquei touca Perdi o tempo com o cara aqui Ai caramba Ele vai morrer Ele vai morrer Ele já foi Alto outro Eu estou sem propulsão Agora eu comecei a O que eu acho Ah não vai dar tempo Não vai dar tempo Não vai dar tempo Fez de tempo com aquele cara lá Eu estou sem propulsão Vou pegar aquele ali Está fugindo Está fugindo Vai dar para salvar o cara Vai dar para salvar o cara Só está pouco Sobe 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 velho Sobe que você está crescendo Sobe cara Você perdeu força Graficamente no chão Os gráficos não são legais não São bem inferiores Desinverte mais na parte de cima do avião Não vai dar tempo Estou fazendo fogo! Estou fazendo fogo! Ah, entendi! Eu desacelerei tanto! O avião perdeu a força cara, por isso que eu caí! Agora que eu estou vendo! Desliga o motor! Eu estou procurando o fogo de inimigo Fui, 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 fui Fui, 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 fui Ele está no mundo Eu estou procurando o fogo de inimigo Ele está aqui 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 Foge não Foge não Foge não Foge não Você está quase com o tom Estou aqui Estou aqui Ele levanta a boca Estou lá O cara está salvo Se atacou Vamos para o outro Flamengo o avião as vezes é rápido para caramba mergulhar para ir atrás dele agora para que eles aceleram pode desligar o motor aqui que é fofo pode não tá lá acelerar e vamos o 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